A sociedade, o ódio e a hipocrisia, na sociedade em que vivemos o ódio e a hipocrisia se espalham e muitas vezes as pessoas se perdem em crenças que nada mais são do que farsas. Mas a beleza do ateísmo está em ver com os olhos de verdade, sem se prender a dogmas e poder e acreditar na razão e na liberdade. Nessa vantagem vemos um médico que busca apurar e ajudar todos, uma mulher que busca um abrigo e um esqueleto que representa nossos vestidos. E ali, 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 eu me ajudo a oferecer sem minha mão, simbolizando a solidariedade e a empatia. E o tigre branco tão forte, representando a coragem e a energia. É na união e a hipocrisia de beleza que o ateísmo pode oferecer, sem ódio e hipocrisia, só a certeza de que a razão e a verdade podem vencer. Assim, podemos criar um mundo melhor, onde a diversidade é respeitada e cada um pode ser quem é de fato, sem medo e preconceito, sem ser julgado.